Olá, meu nome é Sidney Neitzky, sou Motion Designer, Motion Graphics e docente na rede de Senac. Então pessoal, seguindo aqui o nosso curso de Microsoft Windows 10, vejam que há pouco nós trocamos aqui o papel de parede, né? Nós colocamos o modo slides, então ele já trocou novamente de imagem aqui, ok? Então ele já conseguiu trocar direitinho aqui sem nenhum problema. Olha só, o que a gente vai fazer agora? Então vamos desvendar aqui o menu iniciar, que é esse menuzinho aqui, ok? Então ele está muito parecido com o Windows 7, né? O menu iniciar do Windows 7. Então nós temos aqui os programas mais acessados do nosso Windows, ok? Aqui ele mostra uma outra forma de categoria, né? Tipo ele mostra um calendário, aqui mostra as últimas imagens e programas acessados, certo? E aqui os jogos, né? Ok? Que foram jogados e tal, que você pode brincar. E aqui então nós temos os programas. Você pode então verificar aqui os últimos mais acessados, ok? E nós temos então aqui por ordem, por ordem depois alfamética, né? Então nós temos os últimos acessados e nós temos então a partir da letra A, todos os programas instalados neste computador. Logicamente o Windows, por ele ser um programa sistema operacional, ele vem muitos programas juntos, tá? Ele vem com um pacote de programas, né? Ele vem com calculadora, aqui a calculadora, ó. Calculadora. Então ele vem com essa calculadora junto desde a primeira versão do Windows, né? Vem essa calculadora, vem a calculadora científica e nas últimas versões já vem a calculadora de programador, né? Aqui tem só cálculo de data, tem conversor, tem conversor de volume, certo? Comprimento. Então são recursos a mais aqui nessa calculadora tão tradicional, ó a temperatura atual, certo? Logicamente ele é ligado à internet, essa temperatura aqui, né? Não é que ele tem um termômetro aqui no computador, não, não é isso, tá? Então ele... aí nós temos energia, quanto de energia ele gasta e tal. Então o padrãozinho dele aqui é o padrão científico, né? Que são as calculadoras mais usadas. E aí os três botões, como eu já mostrei pra vocês, o botão minimizar, que minimiza o programa, deixa ele aberto, porém aqui embaixo. O maximizar, que ele aumenta o tamanho do programa para toda a tela, para toda a extensão do programa. E o X, que encerra o programa, foi encerrado. Se ele não está aparecendo aqui embaixo, ele foi encerrado. Ó, uma forma de você acessar o programa, então, os programas, tu pode entrar por aqui, tá? A seção dos programas. E tem uma diferença aqui, certo? Os nomes que tem essa setinha aqui, ó, são pastas. Ou seja, dentro dela tem mais programas, ok? E os nomes que não tem essa setinha, porque se você clicar diretamente nele, ele vai abrir algum programa, né? Então, eu cliquei no calendário, ele abriu diretamente o calendário aqui, ok? Já esses que tem uma setinha aqui, você abre, porque dentro dele tem mais programas, ok? Tá? Então você consegue abrir e fechar. Essa é uma diferença bem significativa aqui, e também vem desde as mesmas versões do Windows, né? Então, olha só. E também é simbolizada por essa pastinha amarelinha, que significa que dentro dela é uma pasta que guarda programas. É aqui diretamente ao programa, tipo o nosso Word 2016, né? Ó, eu carreguei ele, ele vai entrar, que também é na Microsoft, e aí vai ser o nosso próximo curso, ok? Ok? Beleza. Então aqui está o Office. Certo, pessoal? Outra coisa interessante aqui, no menu iniciar, é que você pode buscar os programas diretamente por aqui, ó. Então, digamos que eu quero o Word. Eu coloco aqui o Word. Então, tudo que tiver a palavra Word, ele chama aqui. Eu quero, por exemplo, Notepad. Notepad é o bloco de notas do Windows. O famoso bloco de notas que todos os Windows têm, né? Aqui, ó. Também, eu quero a calculadora. Então, eu vou colocar Calc, de calculadora. Ele já me chama o programa. Então, você não precisa procurar o programa aqui. Você pode diretamente buscar o programa aqui. Eu quero, digamos, o programa Adobe. Adobe, como eu não coloquei qual programa Adobe, ele veio todos os programas Adobe para mim aqui. Vendo que barbada? Outra coisa legal aqui, ó, tá? Do nosso menu iniciar, nós temos aqui, ó. Nós temos, então, o nosso painel configurações, que nós já vimos, né? Nós temos aqui em cima, ó, tá? Que você pode modificar. Aqui ele mostra o nome do usuário, certo? O nome do usuário. E aqui nós temos o liga-desliga. Então, aqui você pode reiniciar o computador, você pode desligar ele, shutdown, ou você pode dar um slip. De novo aqui. Tá vendo, ó? Então, em todo modo, tela de descanso, eu tive que ligar ele de novo e voltar para continuar o nosso trabalho aqui, certo? Beleza, então, esse é o menu iniciar. Pessoal, e aqui no canto direito e inferior, nós temos o nosso calendário, tá? Que eu vou mostrar agora na próxima aula, certo? Então, é isso aí. Pratique. Grande abraço. Fique comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.